O Corse é um museu de bike aqui em Roselare, muito bacana, uma coleção incrível, que conta essa história do ciclismo e a Bélgica, né? E os grandes campeões. Tive que agendar e falei que estava no evento, né? Então praticamente só estava eu no museu. É isso, tornando isso ainda mais especial. O Corse é um museu. O Corse é um museu. O Corse é um museu. O Corse é um museu de cálire em sombra. É isso. Que bom, o que é de lá? Fais, springe eerst even o meu nome, dê aria. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto